Quem nunca procurou uma fórmula mágica para perder peso de maneira rápida e definitiva? Se você já pensou nisso pelo menos uma vez, continua assistindo esse vídeo que eu vou te contar no segredo. Perder peso rápido pode até acontecer, mas pode não ser a melhor opção para você. Acontece que um processo de emagrecimento rápido, sem a preocupação com atividade física ou alimentação, você acaba perdendo massa magra, diminuindo o metabolismo e isso não se torna sustentável. Perder peso não é a mesma coisa que emagrecer. Perder peso é diminuir os números na balança e isso pode ser feito a qualquer custo. Pode ser tentador, mas não é o melhor objetivo. Dietas muito restritivas, retirando grupos alimentares importantes para a nossa saúde, alguns pacientes abusando de medicação sem orientação, são estratégias que são usadas para esse fim. Emagrecer é diferente, é diminuir a quantidade de gordura corporal, o que pode ser acompanhado de diminuir o peso na balança ou não. Dependendo da estratégia que você utilizar. Se você associar atividades físicas regulares com alimentação adequada, pode não perder peso na balança, porque esse peso vai estar se transformando em massa muscular. Isso é extremamente benéfico, pois acelera o metabolismo, aumenta o seu gasto calórico e no longo prazo reduz medidas. Você entendeu a diferença entre as duas coisas? Existem várias estratégias que podem ser utilizadas com esse objetivo e elas devem ser individualizadas por profissionais que vão te ajudar a buscar a melhor estratégia. Você, prefere emagrecer ou perder peso? Continua seguindo a nossa página, vamos trazer muito mais conteúdo para vocês. Um grande abraço, até o próximo.